Ei, a povo destemido Dizem ao coração nosso rio Só que o rio tomou nossa paz Só que o pérdio que fez o tesouro Que os meus filhos se alegres confiam Por um repleto de dor Que o momento chegará no dia De morrer dentro do nosso prazer Desde quem neste povo sófia Vem e já neste céu... Se o momento chegará no dia De morrer dentro do nosso prazer Desde quem neste povo sófia Vem e já neste céu... Onde é que tem a cor do herói para ouvir? Vence sempre da raça guerreira, É que pode ver a outra ceira. Na grandeza do nosso franche, Sabe o rei, muito bom, dá uma paz. São os médios de bênçãos de sonho, São os médios da rei que sofria, Que o Senhor é preto de todos. Se o momento chegar ao seu dia, De morrer pelo nosso prazer, E viver neste povo a sofrer, De rejar neste céu do dia a dia. Se o momento chegar ao seu dia, De morrer pelo nosso pernil, E viver neste povo a sofrer, De rejar neste céu do dia a dia. Onde é que tem a cor do herói para ouvir? Onde é que tem a cor do herói para ouvir? Onde é que tem a cor do herói para ouvir? Onde é que tem a cor do herói para ouvir? Onde é que tem a cor do herói para ouvir?